Olá, turminha! Vamos à lição de hoje? Então, vamos lá! Nós vamos criar desenhos a partir das linhas retas e das linhas curvas, tá? Então, em cada um desses quadrados, a gente tem ou é uma linha curva ou é uma linha reta, tá? Então, vocês vão pensar em um desenho para vocês construírem a partir dessa linha. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma linha curva, então eu posso fazer um sol, certo? Depois que vocês desenharem em cada um desses quadrados, o que vocês podem fazer? Vocês podem colorir, sempre obedecendo o espaço do desenho que vocês criaram. Vamos lá, então?